Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse, está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam o modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer. Porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Durante esses dias, sempre na humilhia, eu tenho falado para vocês que lá desde o capítulo 9, no versículo 51, Jesus tomou uma decisão. Ele iria para Jerusalém para morrer, para dar a vida por nós. E nós estamos fazendo essa caminhada. Jesus veio, passou pela Samaria. Esses dias nós vimos ele entrando em Jericó. Antes de ele entrar em Jericó, ele curou o cego, que era o Bartimeu. Depois ele entrou em Jericó, porque Jericó é uma cidade que está bem próxima ali já, de Jerusalém, dá uns 20 minutos de carro, mais ou menos isso. E ali ele converte Zaqueu, e aí ele continua a sua subida. E hoje ele entrou em Jerusalém. A primeira coisa que Jesus faz, quando ele entra em Jerusalém, é ir para o templo. Lá no templo, é o lugar do sacrifício. Vocês viram na primeira leitura, toda essa situação ali do livro dos Macabeus, onde eles estavam reorganizando o culto, porque foi destruído por um imperador, o Antílco, Epífanes, e eles estavam reorganizando o culto. Mas vejam só, que quando Jesus entra no templo, aqui está dizendo que ele vai lá, ele expulsa os vendedores que estavam ali dentro, e depois Jesus diz, a minha casa é casa de oração. Não é lugar de fazer negócios, e nem é um lugar de convívio de ladrões. Mas por que Jesus está falando isso? Primeiro eu vou dar um exemplo, para depois eu voltar, para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que você foi convidado, com os amigos seus, para irem no cinema, porque lá vai ter um filme, um filme muito bom, por sinal, e você até queria assistir esse filme, e você vai lá para o cinema. Quando você chega lá, aí está lá um monte de mulheres dançando, pessoas fazendo bingo, isso tudo na hora do filme. E o filme está acontecendo lá, e faz isso, e vende isso, e faz aquilo, e tal, tal, acaba tudo, você vem embora. Aí as pessoas chegam, perguntam para você assim, e aí, como é que foi o filme? Aí você vai dizer assim, nossa, olha, o filme eu não sei, mas foi tão bom. Tinha bingo, mulheres dançando, homens dançando, mas o filme eu não sei, eu não sei nada do que aconteceu no filme. Foi-se com a finalidade de assistir o filme, e em vez de assistir o filme, colocar um monte de coisa na frente, e acabou-se não vendo o principal. Agora voltemos ao Evangelho. O principal do que se acontecia no templo, tanto que quando Jesus está dizendo assim, aqui é um lugar, a minha casa é casa de oração, a oração que Jesus está se referindo, é o sacrifício que se acontecia lá. O sacrifício de animais pela remissão dos pecados de todos os judeus e de toda a humanidade. Infelizmente, no decorrer do tempo, os sacerdotes foram se esfriando e eles foram deixando o principal, que era o sacrifício pela remissão dos pecados, que era a oração oferecida a Deus, para que Deus tivesse misericórdia e piedade de nós. E eles começaram a frisar mais trocas de moedas, vendas de coisas dentro do templo. Então, quando Jesus chega no templo, em vez de ele ver o sacrifício que deveria estar sendo oferecido, estavam lá os homens vendendo um monte de coisa. Aí Jesus ficou furioso. Aí Jesus foi, é que esse evangelho não mostra, mas ali, nos outros evangelistas, fala que Jesus pegou um chicote e começou a bater neles e expulsou eles, porque eles estavam fazendo da casa de Deus um covilho de ladrões. Estavam tirando as pessoas daquilo que era a finalidade para uma outra finalidade. Em vez de eles irem para rezar, para oferecer o sacrifício, eles estavam indo para trocar moedas e vender um monte de coisas. Vocês entenderam? Entenderam? Então, vejam só. Quando vocês vêm à missa, por exemplo, vocês estão aqui, vocês vieram para a missa. Tem algumas pessoas ali, uns ficam tirando foto, outros ficam olhando o celular. Quando você vem para a missa, você vem para quê? Qual é a finalidade de você vir à missa? Participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso olhar tem que estar voltado para o altar aonde as espécies do pão e do vinho serão colocadas e depois o sacerdote vai impor as mãos sobre essas ofertas e elas vão se transformar no corpo e no sangue de Jesus, ou seja, Jesus que vai ser oferecido ao Pai, por isso que o sacerdote oferece a hóstia, vai ser oferecido ao Pai para nos remir dos nossos pecados. É por isso que a finalidade de nós virmos à missa é essa, não é outra. É a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Isso é a missa. Não tem outra finalidade. Se nós tivéssemos olhos espirituais, o que é que nós viríamos aqui na hora da missa? Jesus crucificado. Nossa Senhora de um lado, João do outro, e Jesus se oferecendo ao Pai por nós. Era para nós, no sacrifício da missa, era para nós vermos toda a paixão de Jesus, todo o sofrimento dele, os homens chicoteando nele, ele caindo no chão, ele carregando a cruz nas costas, era para nós vermos Jesus sendo crucificado, ele deitando na cruz e aqueles homens batendo o martelo e enfiando os pregos nas mãos dele. Isso é a missa. Essa é a finalidade. quando nós nos propomos a ir, o centro é esse altar, mas o que está acontecendo? As pessoas hoje começou-se a tirar o centro e começou-se a inventar um monte de coisa. Aí em frente ao altar coloca pessoas dançando, aí em frente ao altar, sabe lá o quê? Vai se inventando um monte de coisa, vai se distraindo as pessoas, aí fazem da missa até um show. Porque é preciso fazer alguma coisa porque parece que o pessoal não está entendendo nada. Então vamos inventar alguma coisa? Aí inventa-se, coloca e faz e o pessoal aí quando o pessoal chega em casa aí se pergunta como foi a missa? Nossa, hoje a missa foi ótima. Tinha um monte de gente dançando lá. Olha, que dançarina. Nossa, tinha um cara lá que o padre chamou para ele cantar. Nossa, ele cantou, mas que voz, que voz. Eu nunca vi uma voz daquela. Vocês estão vendo? se desvia da finalidade que é o sacrifício de Jesus na cruz e se vai inventando um monte de coisa porque parece que nós sacerdotes estamos achando assim, que as pessoas estão vindo para a missa e elas não estão entendendo, elas não estão rezando, então a gente tem que inventar uma coisa para o pessoal ficar assim, se distraindo. só que não é para distrair-se, não é para se inventar coisa, como eu falei nesses dias, a missa é isso, é o padre que entra, você vê que o sacerdote quando ele entra, ele entra até com as mãos postas, para lembrar o que? Jesus que está indo para o sacrifício, ele foi amarrado e começaram a bater nele, por isso que o sacerdote entra com as mãos postas, em silêncio, recolhido, é assim que o padre entra, porque ele é a pessoa de Jesus Cristo, então ele entra recolhido, porque ele está indo para morrer, ele está indo para dar a vida, eu sei que o pessoal gosta daquelas missas, que o sacerdote acolhe bem as pessoas, ele entra fazendo assim, ei, como é que está você? E todo mundo gosta, ai que padre bom, ele riu para mim, não, ele está distraindo, ele está tirando você daquilo que é o centro da missa, o centro da missa é o sacrifício de Jesus, me desculpe eu dizer, quando Jesus estava crucificado lá, não tinha ninguém fazendo macaquista na frente dele, não, era dor e sofrimento, a missa é isso, a missa é dor e sofrimento, por isso que o sacerdote ele deve entrar recolhido, ele é a pessoa de Cristo, que vai sofrer, imagine uma pessoa indo para sofrer, para dar a vida, para morrer, e todo mundo fazendo festa, e fazendo assim, e inventando um monte de coisa, não se pode ter invenção, foi isso que Jesus fez, os sacerdotes daquele tempo, eles não estavam mais voltados para o centro do culto judaico, eles estavam voltados mais para o dinheiro que eles queriam, eles queriam arrecadar muito dinheiro, para quê? dançarino, festa, invenção, uma vez eu vi uma tal de uma missa do coco, tem no, coloque lá no, no, no youtube que você vai ver, coloque missa do coco, é missa, não é do coco, é o sacrifício de Jesus da cruz, aí entra um monte de gente com coco na mão dançando, e levanta o coco para lá, e levanta o coco para cá, e todo mundo batendo palmas, aí quando o pessoal chega em casa e diz, como é que foi a missa? Nossa, tinha muito coco lá, bebemos água de coco, nós estamos até com a barriga grande, missa do coco, você está vendo que isso é distração? Missa é o sacrifício de Jesus na cruz, nós precisamos entender isso, eu repito, é Jesus dando a vida por nós, morrendo, aí fica esse monte de distração, e as pessoas perdem a finalidade, pelo qual foi a missa, eu não sei mais o que vai se inventar, será que se Jesus viesse hoje também, ele iria fazer a mesma coisa? claro que iria, está vendo o que é que Satanás faz? distrai, aí na hora do centro, na hora, porque, os momentos principais, mas eu vou colocar o centro, o principal, na hora do principal, as pessoas se distraem, é a hora que as ofertas são colocadas, que vão se transformar no corpo e no sangue de Jesus, é na hora da consagração que o padre impõe as mãos sobre as ofertas, e ali, ela se transforma no corpo e no sangue de Jesus, é na hora da elevação, do por Cristo, com Cristo e em Cristo, aquele momento, a gente tem que se lembrar, sim, Jesus está crucificado, agora, por Cristo, com Cristo e em Cristo, e ali está dizendo, pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, nessa hora, o povo se distrai, não sabe nem mais o que está acontecendo, porque eles estão lembrando do coco, está lembrando das meninas que ficaram em frente dançando, fazendo teatro, e o principal é esquecido, porque o que foi que Jesus veio fazer quando ele veio do céu? Jesus veio do céu para se oferecer em sacrifício por nós, porque a porta do inferno estava aberta para nós, Jesus veio fechar a porta do inferno e abrir a porta do céu, e a única forma dele abrir a porta do céu, era ele sendo oferecido em sacrifício, olha lá aquela cruz lá atrás, está vendo, aquela cruz que está colocada ali, não é só para enfeitar, não, ali é para mostrar o que está acontecendo aqui, e o que está acontecendo é o que está ali naquela cruz, aí, nossa, mas eu gostei muito daquela missa, porque o padre jogou o pombo para cima e saiu todo mundo atrás do pombo, pelo amor de Deus, parece que nós sacerdotes, eu estou me incluindo, para não estar falando mal dos outros, parece que nós perdemos a fé nos padres, e por nós termos perdido a fé, nós estamos levando os fiéis a perderem a fé também, imagina, você vai na padaria para comprar pão, o que é que você vai fazer numa padaria? Na padaria, eu imagino que você vai comprar pão, porque na padaria vende o quê? Pão, aí você chega lá na padaria e só tem chiclete, saiu da fidelidade, você vem para a missa para participar do sacrifício de Jesus, e eu coloco um jogador de futebol aqui para ficar com a bola pulando, pelo amor de Deus, aqui não é campo de futebol, a missa não é teatro, a missa é o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo, é isso que precisa entender, aí o que está acontecendo? Falta de catequese, e me desculpe eu dizer, quem deveria catequizar não catequiza, porque é o primeiro a inventar história, pronto, minha casa será a casa de oração disse Jesus, no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões, vocês estão fazendo da missa um teatro. Tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. Canção Nova